O Hospital Auxiliadora realizou, gente, as primeiras cirurgias cardíacas e pediátricas na história da humanidade. Tanto o procedimento cardiológico realizado, foi realizado em uma mulher, e também o procedimento foi realizado numa criança, o procedimento pediátrico, né? Foi realizado em um bebê recém-nascido. E graças a Deus, os dois procedimentos transcorreram super bem, gente. Deu tudo certo, tudo dentro do esperado. E ontem, a direção do Hospital Auxiliadora realizou uma coletiva de imprensa para falar do sucesso desses procedimentos. Vamos acompanhar a reportagem da Tati Simon. Imagine ter o coração parado por duas horas, mas você continua vivo. Contraditório, mas real. Foi esse o trabalho realizado de maneira inédita pela equipe de profissionais do Hospital Auxiliadora de Translagos durante a primeira cirurgia cardíaca na história da unidade. O procedimento foi realizado em uma mulher e transcorreu dentro do esperado. Como explica o cirurgião cardíaco, doutor Eduardo Toniasso. O melhor tratamento para este caso é o tratamento cirúrgico, é o reparo da válvula mitral, a substituição dessa válvula por uma prótese, por um mecanismo, por uma máquina que vai fazer o trabalho dessa válvula mitral. A cirurgia é feita com circulação extracorpórea, é necessário parar o coração da paciente por pelo menos duas horas. O cirurgião abre o coração, retira a válvula defeituosa, a válvula nativa da paciente defeituosa, coloca a prótese no lugar e enche o coração de sangue novamente, fecha o coração, faz o coração bater de novo. E aí retira o suporte, a circulação extracorpórea e, claro, fecha o paciente e faz a recuperação na UTI e, graças a Deus, a paciente evoluiu muito bem no pós-operatório. O enfermeiro perfusionista Luiz Guilherme Almeida foi o responsável por manter a paciente viva durante o procedimento. Eu exerci o papel de circulação extracorpórea, que nada mais é do que ser o coração e o pulmão dessa paciente. Então, no momento dessa cirurgia, foi a hora que eu tive a oportunidade de a gente manter esse paciente em uma máquina especial, com tratamento especial, onde todo aquele sangue é drenado para ser um circuito descartável. E a partir desse momento eu consigo controlar todas as funções vitais desse paciente, seja a pressão, seja a oxigenação, o controle dos exames e mantendo principalmente o coração parado. É o meu papel de manter esse coração parado, seguro, de uma forma que ele não se deteriorize, ele tenha uma conservação total desse órgão, para que o cirurgião possa fazer o brilhante trabalho dele, de corrigir as estruturas anatômicas e entregar esse paciente da melhor forma para a família. Segundo o diretor do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Calderon, o hospital não comemora apenas este procedimento. É que recentemente foi realizada na unidade a primeira cirurgia pediátrica em uma menina recém-nascida. Isso só foi possível porque o Auxiliadora conta agora com uma UTI pediátrica, inaugurada em setembro. Saber que esse procedimento foi realizado, porque nós trouxemos, levamos um tempo para trazer um profissional que é um cirurgião pediátrico para atuar dentro do Hospital Auxiliadora. Eu estava em busca desse profissional mais ou menos um ano e meio. Não existe, só que no estado existe 14 cirurgiões pediátricas que estão lá no estado, em Campo Grande. Mas para 3 de agosto não tinha nenhum que nós fomos buscar esse cirurgião pediátrico de São Paulo, que hoje faz parte da nossa equipe, que vem da guarida para a nossa equipe de UTI neonatal. Oito em cada dez pacientes que são atendidos no Hospital Auxiliadora são vindos do SUS. O Auxiliadora se consolida como hospital referência, tanto no atendimento, quanto na realização de procedimentos cirúrgicos em todo o estado. E já faz planos mirando no futuro. Nós, no ano de 2023, estamos com projetos de ampliação de estrutura de centro cirúrgico. Nós estamos trazendo aí de três salas, de quatro salas cirúrgicas para oito salas cirúrgicas, para trazer mais comodidade para a sociedade, para os profissionais médicos que estão operando, porque eles precisam também ter mais acessos à nossa estrutura para poder fazer os procedimentos cirúrgicos. No futuro, nós queremos mudar ainda mais, trazer procedimentos ainda mais expressivos, como esses que a gente já trouxe. O Hospital Auxiliadora atende pacientes de dez municípios da região Costa Leste. E antes desses serviços, muitos pacientes precisavam ser encaminhados para Campo Grande. Há pouco tempo atrás, falava-se que o melhor médico era o avião. E hoje, o melhor médico, o melhor complexo médico hoje, está aqui dentro de Três Lagos. Não adianta você sair. Você vai sair para quê? Para tratar a oncologia. Hoje, nós vivemos em cima de protocolo. Oncologia, câncer, trata-se muito bem aqui, tanto na parte clínica, quanto na parte cirúrgica, na parte invasiva. Cardiologia, na parte clínica, na parte de diagnóstico, no partamento clínico, semi-invasivo e invasivo. E, na maioria, em muitas especialidades, isso está acontecendo. Na cardiologia, como você fala, na pediatria, hoje nós temos uma UTI neonatal, nós temos um cirurgião pediátrico. Três Lagos é o maior centro de referência dentro da medicina, em toda a região, nos últimos tempos, e isso é uma condição que só vai aumentando.